A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. É coronavírus? Isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituseira pra se cuidar. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. La, 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 la. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. La, 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 la. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Começando o programa. A partir de agora a medida é toda e entra. Entra pra cair o cabelo. Começando a maior audiência do Brasil. Já sabe, você escuta aqui nas 137 afiliadas em todo o Brasil. Ou então pela Moção FM. Moção.com.br. Vai lá no meu site 24 horas de fuleagem pra você. Não perca nem por 100 uma cocada. No programa de hoje você vai ver como as pessoas que têm luz própria economizam na conta de energia. Até hoje vocês vão conhecer a mulher de um sem-terra que vivia pulando a cerca. Perigo muito. Hoje também eu vou soltar uma tatuagem 3D. Você queima suas canelas no canto de escape de uma moto e já tá pronto. E a enquete do guia. O que é mais perigoso? Andar de montanha-russa sem cinto de segurança? Ou ir comprar pão com sua avó dirigindo? Participe! Participe! Porque você já sabe! Coronavírus! É igual piriguete. Pega qualquer um. Mas o foco são os véi. Zap Zap do Moção! Mande seu alô onde você que vê. Diga seu nome, sua cidade, mande seu alô que eu mando um elo rio. Só o filé pra você aqui no 85DDD. 9984-6969. Vamos ver aqui os alô chegando no meu Zap. Vai, chama! Bom dia, Moção. Aqui é o Leandro, de Brasileia, interior do Acre. Manda um alô pro pessoal aqui de Brasileia. Abraçando o Brasileia no Acre. Obrigado pela audiência. É ele que é administrador do grupo. Temos álcool em comum. Aí, né? Ah, Moção, Moção, igual você não tem. Que louva, sua príncipa. Você também não tem igual, não. Deus fez a forma e jogou fora. Você é uma príncipa. A mulher mais aguardada que os 600 do Corona. Né, não? Fala, Moção, minha joia relíquia. Tamo aqui na obra, queridão. A gente gosta demais do seu programa. É Felipe, aqui de Barueri. Manda um abraço pra todo mundo aí. Satisfação danada. Ouvir o seu programa, hein? Falou, tchau. Para Felipe, minha potência. O homem tá aí, é pedreiro. Come muito, por isso que tá na obra. Né, Bicão? Pô, tem cheiro que aplica a pisse em boneca inflável. Ixi, mano. Uma furada, hein? Ouvir o seu, manda, manda pra mim. Aqui é a Natália de Cotia. Para a Natália, cheiro, sua príncipa. Ela que não é telecena. Mas nessa quarentena, tá comendo de hora em hora. Pense. Ah, fome e multa. Chama, chama na grande, moção. Mandou logo aqui pro Matheus de Marabado, Pará. Sempre acompanhando o teu programa aí na autarquia. Para a Patrícia. Tá vendo? É São Paulo. É Pará. É Acre. É o Brasil inteiro. Aí é o homem que botou a morroide em cheque sem fundo. Isso é. Moção, beijos. Dia lindo hoje. Cristiane, Zona Norte. Para Cris, São Paulo, Zona Norte. Que é a mulher mais arrumada que defunto em velório. Não é não. Cheiro, sua príncipa. Que emoção, seu fuleiro. Aqui é o Edinho de Cruzeiro, interior de São Paulo. Manda um abraço pra turma aqui. Essa cambada aqui de fuleiro também. Um abraço a toda a equipe. Poreguinho, minha potência. Obrigado pela audiência. Cruzeiro botando pra descer. Ele que é administrador do grupo. Ao invés, satanás exagera. Moção, meu lindo. Sou a Keira de Belém do Pará. Manda um recado muito lindo pra mim. Porque eu sou tua fã número um, meu irmão. Beijo. E aí, é um cheiro bem grande. Ela que é administradora do grupo. Castanha do Vamo Pará. Olha aí. Belém do Pará, obrigado, sua príncipa. Queirinha, obrigado pela sua audiência. É o Brasil inteiro. Tá aí, Cruzeiro, interior de São Paulo. Agora, Belém do Pará. A mulher mais feliz que pichadou quando vê um muro bem branquinho. Bom dia, moção. Eu falo aqui de Petrolina. Eu queria que você mandasse um alô para meu pai, Jorge Demetrio. Bora, abraço pra Jorge. O homem mais engajado que o Grimpeice. Ele que desfegue até a fauna e a flora intestinal. Você é bem informado, é hora de notícia. É hora de informação. É uma informação que importa pra você retar com o Cruze. Pra você receber um aumento de salário no programa e puxar a conversa em elevador. Ixi, igual já. Ah, estudos apontam nova maneira de trabalhar menos e viajar mais alugando a sua casa. É, pense num negócio bom. Você sai de casa como dono, volta como visita e deixa as contas pros outros pagarem. Ih, ó. Só o Filadense. Mais uma, Catrana, ó. Kim Kardashian diz que marido não aprova suas fotos sensuais nas redes. É claro. É que só festa pra se balançar. Dormir depois do almoço e a caixa lá em pé pra mostrar equilíbrio. Moção Responde. Pergunta, manda a sua graça aí no seu celular agora. Vai lá, sua príncipa agora. Quer saber o quê? Pergunta aí. 8-5-DD-D. 9-9-8-4-6-9-6-9. Chama no meia-nove. Boa tarde, Moção. Tudo bem? Aqui é Samia, do Rio Grande do Norte. Moção, o que que eu faço com a minha vizinha barulhenta? Pelo amor de Deus, às 5 horas da manhã ela começa a brigar, a gritar, a falar alto com o marido dela. Socorro, Moção. O que que eu faço? Fia, isso não é justo não, né? Você grita com o seu marido também. E grite mais alto que a vizinha. E se ela reclamar, tu grita com o marido dela de volta. Moção, me responde aí. Eu engordei 4 quilos e o meu marido fica me ameaçando me deixar, que diz que não gosta de mulher gorda. O que que eu faço? Eu como ou fico magra pra ele? Sua pincelha não tá gorda. Na verdade, tu é muita areia pra aquela carrocinha do teu marido. Ele que se cuide. Porque quem não tem apetite, acaba dividindo o lanche com os outros. Não pense. E não emagreça não. Porque os únicos quilos que você tem que perder são os dele. Manda essa derrota embora. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ofeço um orçamento pelo nosso zap. GDD 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Oba! Vou dizer que ela achou meu celular, tem toda a minha agenda, meus contatos, meus dados. Eu vou pedir pra ela devolver. Aí chamo ela de garapeira. Garapeira, quando não paga nada, ela não paga. Gira, gira, gira. Home, 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 home. Oi. Alô, é Mita, é? É. Ô, Mita, eu tô tão nervoso. Eu queria saber se tu vai cobrar alguma coisa pra devolver. Cobrar o quê? O dinheiro pra devolver o celular. Meu Deus do céu, jamais, amor. Jamais, o telefone que eu tenho aqui é meu mesmo. Mas nunca achei o celular na minha vida. Nunca achei nada. Não, eu tô de sério, Mita, que cê já tinha pego o celular e tinha botado a senha já. Tinha aberto já uns vídeos, meu íntimo, mostrado pra todo mundo, né? Olha, moço do céu, pelo amor de Deus, eu, pelo amor de Deus, eu não achei nada, meu irmão. Um cara aqui dizendo que eu paguei o celular dele. Inclusive, a Mita, meu celular tem até teu nome aqui, salvo na venda, como garapeira. Exatamente, doutor. Homem, homem. Quem é que tá falando? É o dono do celular. Tu vai devolver meu celular? Vem, passa aqui pra gente conversar. Ô, eu tô preocupado que no celular tem umas fotos suas só de biquíni, fio dental, cê não mostra pro povo não, viu? Pois é, pois tu pega, mostra pra p*** que te pariu, seu fila da p***. Eu já mostrei a mamãe, cê me respeita, viu? Eu sei que tem que me respeitar, não é você tá ligando pra cá com saliência não, rapaz. Tu acha que eu sou moleque, é? Passa por aqui pra gente conversar aqui, seu vagabundo. É demais, 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 é demais. É a pequena! O fenômeno está no ar! Trocão, do Moção! É hora de reclamação! Manda tua bronca pra cá que eu resolvo! Não, grava aí agora a sua reclamação! Grava agora aí no 85DDD! 9984-6969! Chama! Queria fazer uma reclamação do Cleito, meu marido, que ele é muito, muito, muito chato, Moção! Isso é príncipe, não reclama não, hein! Seu marido é chato, não ele serve pra alguma coisa! Por exemplo, quando aquele povo do telemark começar a ligar pra você, bota de Cleito pra atender! Ele é tão chato que até os cobradores vão desistir de ligar! E é melhor só perder seu tempo assistindo Super Pop do que falando com esse derrota! Olha, teu marido é tão chato que até o entregador de pizza deixa o bilhete na porta da sua casa com assim escrito, já tá pago! Eu paguei! Que é pra não ter que falar com teu marido! Olá, moção! Aqui é Anderson de São Bernardo do Campo! Minha reclamação aí é da minha esposa, né? Ela gasta mais do que põe a culpa em mim! E aí, como é que a gente faz? Como é que faz a gente? Fá tu! Ora, faz no crédito! Faz no crédito o quê? Com uma mulher dessa fazer a vista não tem condição, não! É só que tua mulher gasta mais do que um camaro a álcool! Ah, Mario! Curção Notícia! Faz notícia importante pra você puxar uma conversa! Quer puxar uma conversa? Tá aí um assunto bom! Chegando! Na Espanha, homem cai do segundo andar do prédio com um ferro de passar na mão! Diz-se que o homem quebrou a perna, mas o ferro passa bem! Olha aí! Mulheragem bom, cara! É muito mulheragem! O que é isso importante? Mais uma que é traio! Rainha Latifa de Dubai fala das suas maiores manias! Diz-se que uma das manias dessa rainha é guardar vale-transporte na capinha do RG! Além de levar sopa pra firma em garrafa térmica! Olha aí! A Pitú tem uma sugestão primeira pra você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem da livre! É o 12 e 7 de parceria! É só acessar o Instagram da Pitú, arroba Pitú e conferir nos destaques! Os estabelecimentos estão divididos por estados! Lá tem toda a informação com telefone pra contato, promoções e muito mais! Aí é só escolher o bar ou restaurante que fica mais perto de você e fazer o seu pedido! É simples, rápido e você ainda ajuda um negócio pequeno a passar por esses tempos difíceis! Simbora apoiar! Dose de parceria é Pitú! Toma na grana, solara, solera, manda roda! Exatamente, doutor! Ei, doutor Sobredo! Será, hein? Eu vou jogar pra salinha! A linha! Eu vou jogar pra salinha na rua e nós vamos jogar uma briga, um tapa hoje dentro da casa! É mesmo? Você com canjereu e raça peça! Homem, 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 homem! Oi! Alô, é a dona Celinha que tá falando? É! Oi, pai de dona Celinha, tudo bom? Com quem eu tô conversando? É Chiquinha, mozada! Até a senhora não ligou pra mim! Ô, gente, se a gente tivesse organizado uma briga na sua casa, dava certo? Não, eu não sei, eu não conheço não com quem eu tô conversando e eu não liguei pra ninguém, não! É porque a senhora autorizou a gente fazer umas lutas aí, não sabe? Uns brigas, uns torneios, né? Pra gente botar uma plateia! Não deve ser minha casa, minha casa é de luta, minha casa é casa de paz! Não, não é paz mesmo, eles não chamam palazão nem nada! Tem uns que arranca só a orelha do outro na dentada, mas depois pede desculpa! Não, Deus não derrame, fica com Deus, viu? Não, mas hoje na hora do intervalo, você entra só de biquíni segurando uma placa garranço, que a gente vai filmar! Vá, vá no p**** da sua mãe! Barranço? Ela é conhecida como garranço? Ela é muito exagerada! Vai da luta, sabe? Ela entra com aquela placa escrita, baranço, só de biquíni! Homem, homem, homem! Homem, homem, homem! Alô? Tu sabia que se garranço não for, tu tem que ir pra luta no lugar dela? E por que você não vai tomar no c****, seu filho de r****? Eu vou comprar um biquíni pra você usar na luta! Vai tomar no c****, vai comprar da sua mãe, seu fresco! Acordei! E uma rampa já enjoada! É, pegada de amostro! A Hora do Moção! O fenômeno está no hora! Zap Zap do Moção! Calma! E agora vamos ver aí os áudios que estão chegando! Olá Moção! Quem está falando aqui é Pedro Gomes, aqui do Nossa Senhora da Glória, Sergipe, rapaz! Estou ouvindo essa fuleiragem aí dessa programação! Está bom, está de parabéns! Bora Pedro, minha potência! Ele quer mais arrochado que o eixorquinho de Anitta! É isso! É arrochado! Alô Moção! Boa tarde! Estou aqui ligadinha no seu programa, tá? Chama, chama, chama na grande que eu estou aqui na escuta! Eu me chamo Verinha, tá? Chama Verinha! Cheiro dessa equipe maravilhosa! Ai Verinha! Cheiro Verinha! Na panturrilha! A mulher que guarda print pra aprovar na hora da briga! Ela quer a pomada que apagou a cicatriz da cesárea de Juliana Paz! Alô, alô, potência! Tudo bem com vocês? Aqui é Moésio do Morro do Juramento, Rio de Janeiro! Manda um alô pra todos nós aqui, mano! Porteiro! Tamo ralando pra caramba! Valeu, abraço pra todo aí! Chibata, malandro! Chama a minha potência! Obrigado! Ele quer mais perigoso que tentar colar no vestibular de medicina na Federal! É isso aí! Ô, potência! Oi, moçamba! Aqui quem tá falando é Laísa, mora aqui no Pãe de Açúcar! Já mandei três áudios pra você! Eu quero que você mande um grande abraço para o meu marido Altemi! E para toda a minha família, que nós somos seu grande fã, potência! Ô, minha potência! Tão bem maciazinha a voz dela, né? Parece a boca do menino pra dormir! Pra dormir bem baixinho! Fia, tu que é mais ocupada que os bombeiros do Titanic! Além de ser administradora do grupo, só vou se for pra passar vergonha! Aí! Chama na grande, papai! Vou ligar agora, daquele jeito! Minha filha, você não é ponte, mas eu tenho uma caidinha por você! Depois dessa, eu tomo aqui um cafezinho pra dar um ônibus, né? Vou ligar, já manda um cafezinho maratá! Você sabe, todo dia eu dou valor a café! Todo dia eu tô aí nas redes sociais, eu posto, eu tomando meu cafezinho maratá! Pra acordar! Pra dar aquele ano, aquele cheirinho de café, cheiro de anima! E se no maratá é melhor, porque você sabe, maratá é grão selecionado! Maratá é processo rigoroso de cultivo e produção! Por isso que é o melhor que há! Na reunião, no trabalho, aquela... E aquele horário, já saiu, vamos tomar um cafezinho, é maratá! Tem pra todos, um e gosto! Tem tradicional, tem superior, tem descafeinado! É a melhor linha do Brasil, tem muito mais! Procure, leve pra casa, sempre maratá! O melhor café que é! Vou ligar agora pra Cristiane! Cristiane! Vou dizer que ela passou no tempo! Exatamente, doutor! Exatamente, com ela! Homem, 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 homem! Alô! Alô, é Cristiane? É! Cristiane, eu tô ligando pra você pra falar a respeito do resultado do teste! Que teste? Você já pegou já lá o resultado? Qual o resultado? De quê? Ei, Cristiane, qual foi o dia que você fez o teste lá? Teste de quê? O teste que você fez! Você lembra qual foi o dia? Onde? Eu não fiz teste! Você não fez o teste, não foi? Onde o teste? Em que empresa? Então, é o seguinte, só pra facilitar! Você lembra que dia foi que você foi fazer esse teste? Não! Na semana, você lembra? Não, eu não fui fazer teste, não! Cristiane, é porque você fez o teste e tá dando a impressão que você não sabe de nada! Não sei mesmo, não! Por que você não tá sabendo? Não, eu dei esse teste! É porque no teste da goma que você fez, que você sentou na goma, você foi reprovada! Porque você não tinha nem a mestra, nem a rainha! É uma decepção muito grande, mamãe, fazer o teste e não ter a pré... Eu não sei se ele é o de que nem a mestra! Eu não vou ligar de nós, não vou nada! Galera, 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 galera! Alô! Ei, tu também passou no teste do verme! Tu tá cheio de lombriga! Olha, rapaz, aqui é do hospital! Você não respeita o hospital, não! Pelo amor de Cristo, ele tá ocupado aqui! Pelo amor de Jesus, meu amigo! Para sim! Só tá paciência, rapaz! Tá melhor! Você não tem o que fazer, não! Aqui é do hospital, pelo amor de Deus! Já vi um hospital, povo gritando desse jeito! Respeita os doentes! Ah, respeite você, corvo, sem vergonha! Vagabundo, cretinho, inordinário! Vai embora, só os doentes! É, é, é! Se fosse o hospital mesmo, tu queria se... Opa! O bruto! Nha! Tô na hora, a moção vai embora! Cal, legal! Hollywood, fio de cal! Não, continua, fula, né? Vila no site! Vai lá, por aqui! É um ca... É um beijo! É um osso! É a bolsa! É a bolsa! É o pecado de amor! Para! Ah, ah, ah! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau